Eternos Peregrinos Um livro psicografado por Guaraci de Lima Silveira Por Espíritos Diversos Capítulo 3 Eternos Peregrinos Entre o perdão e a vingança Hernandes Garcia andava muito preocupado com o faturamento da sua rede de lojas Acostumado a altos lucros, via naqueles tempos algo estranho acontecer Seus produtos eram adquiridos com o melhor critério de escolhas E ainda uma vez mais eram selecionados quando chegavam as prateleiras de suas lojas Sua clientela já acostumada ao bom gosto com o qual compunha seus estoques Deixava para comprar em suas lojas todos os presentes ou mimos para as próprias casas Hernandes sentia-se muito feliz não só pelo próspero negócio Como também por atingir seus objetivos de melhor servir a comunidade Sua rede era composta por cinco megalojas Duas no centro da cidade e as outras três nos principais bairros Seus produtos eram louças, cristais, faqueiros e demais artefatos de vasilhanos Sua esposa, dona Mora, estava prestes a inaugurar uma sexta loja com produtos de cama e mesa Embora a caída do faturamento estava confiante de que a nova loja atrairia outros clientes Assim como aumentaria o leque de opções daqueles já fiéis clientes Clarice Mendes era filha do casal Estava com 22 anos e abandonara a faculdade de letras por problemas de identificação com o curso Desde menina mostrou-se muito desinteressada nos negócios da família E vivia em frente à televisão, absorvendo todas as matérias que eram oferecidas Sem mesmo solucioná-las Gostava dos canais de fofoca e também das revistas impressas que falavam do assunto Conhecia as vidas de todos os famosos E se deliciava com as suas algazarras e políticas de aparecimento grotesco muito em voga Certa manhã, o Sr. Hernandes resolveu ficar em casa A filha, acostumada a acordar lá pelas 11, foi despertada pela auxiliar da casa às 9, a pedido do pai A menina, muito mal-humorada, apareceu na sala íntima daquela enorme e confortável mansão Apresentava marcas profundas de desgastes emocionais Além daquelas marcas que a pele igualmente já denunciava Num precoce estado de envelhecimento O Sr. Hernandes observou a filha Na idade dela, ele já havia inaugurado duas lojas Estava agora com 54 anos Portanto, 32 anos mais velha que ela e com vasto conteúdo no campo das experiências Era um homem rico, necessitando realizar-se enquanto pai e chefe de família A mocinha ficou muito contrafeita Pediu um suco com bolos recheados e a auxiliar foi rápida no seu atendimento Se não fizesse, seria execrada, mesmo que depois fosse acariciada por aquele espírito de temperamento tão inconstante Clarice, o que de fato você pretende da vida? Ah, ainda não sei não Você já está com 22 anos? Por favor, a mesma ladainha de sempre? Não, por favor, não Clarice, eu estou precisando de ajuda, minha filha Algo de errado está acontecendo Preciso de pessoas da minha confiança Eu creio que o problema está na loja de um dos bairros Quem sabe você... A moça soltou uma gargalhada estridente Ah, por favor Logo eu... Você não está pensando em me enjaular numa daquelas lojas sem graça, né? Loja sem graça, Clarice? Nossas lojas são consideradas as mais modernas Contratei o melhor design para montá-las e ele nos dá assistência permanente Ha, aquele idiota do Cândido Tuto? Ah, ele não sabe nada É um aventureiro medíocre Por que você está dizendo isso, Clarice? Ele é um ótimo profissional A moça abaixou os olhos Naquele gesto estava reservado alguma informação que Hernandes não conseguiu absorver A menina levantou-se rapidamente do sofá Deu várias voltas na sala Procurando as melhores palavras Ela estava diante de um homem Que ela necessitava aceitar como pai Ao mesmo tempo, não queria se expor Em poucos instantes tomou uma decisão Bom, se é só isso que você teme dizer, eu vou sair Mas quase nunca conversamos, Clarice Eu queria passar para você Todo o funcionamento dos nossos negócios Afinal, será a herdeira única de tudo que possuímos E não são apenas as lojas Temos terrenos, prédios, ações E até propriedades no exterior Um patrimônio estimado em muitos milhões Ah, eu não quero saber de nada Não, não, não Não ligo para nada disso Aliás, essa herança vai ser um peso nas minhas costas Eu preferia nem receber Assim dizendo, a moça saiu E dali alguns minutos ouviu-se o roncar do carro E atrito dos pneus na garagem Em manobras assustadoras daquela motorista abusada Hernandes ficou um pouco mais pensando nas atitudes da filha Porém, o serviço chamava E precisava dar a ele a devida atenção Dois meses depois As coisas estavam ficando cada vez piores Por mais que exercesse autoridade E fosse probo na vida e nos negócios Os caixas estavam quase sempre vazios Enquanto que as prateleiras também Fazia reuniões com os empregados, com os gerentes E não conseguia obter nenhuma explicação As vendas eram registradas Porém, o dinheiro não aparecia Gerentes foram demitidos ou substituídos Ao mesmo tempo em que muitos antigos empregados Perderam seus empregos por não conseguirem explicar o que acontecia E era claro que alguém tirava Que alguém roubava E todos escondiam Montando um complô contra ele Os demitidos, sentindo-se injustiçados Entravam com recursos na junta do trabalho E mais e mais Hernandes ia acumulando obrigações trabalhistas A única loja que apresentava bons resultados Era da sua esposa Por incrível que pareça Os lucros eram altíssimos Mas conforme acordo Todos os lucros seriam dela Um ano e meio Um ano e meio se passou E as coisas estavam muito mal Hernandes já havia fechado duas filiais E preparava-se para fechar a terceira Por mais que buscasse explicações Não as encontrava Sua filha havia se mudado para outra cidade Deixou a residência paterna Alegando não suportar a presença dos pais Raramente falava com eles E quando fazia Era para solicitar aumento de mesada Ou compra de carro novo, importado Num domingo Hernandes chamou Moura Para uma conversa muito séria A esposa também mostrou-se arredia E insensível às suas colocações Aquele empresário estava quase que abandonado Não fosse a fidelidade de Marta Cunha Sua antiga empregada Esta sim Preocupava-se com a situação das lojas E com os desgastes físico e emocional Do seu patrão Naquele domingo Hernandes procurou refúgio No coração amigo de Marta Ligou para ela E combinaram de encontrar-se Num recanto da cidade Em conhecido ambiente próprio Para encontros empresariais Marta era viúva De sorte que não dariam motivos Para falatórios Ao chegarem ao local Hernandes desconfiou Que Marta tinha algo muito sério A lhe falar Pediram sucos E começaram a conversar Sobre a situação dos negócios Marta abriu a bolsa E de dentro Tirou um folder Onde era anunciado Confortável hotel cinco estrelas Em região costeira Daquele estado Hernandes preocupou-se Estaria ela convidando-o Sutilmente a umas férias Naquele hotel E sua companhia E sair Estaria mais uma vez Sendo enganado E principalmente por ela Em quem tanto confiava Gosta do aspecto Desse hotel Senhor Hernandes Perguntou O empregado Ah sim Parece acolhedor É muito bonito Gostaria de conhecê-lo Hernandes fez menção De levantar-se E ir embora Não era homem De envolvimentos Extraconjugais E muito menos Com empregados Marta percebeu A situação Calma Senhor Hernandes Não é nada disso Que o senhor Está pensando Então o que representa Tudo isso Acho que o senhor Gostaria muito De conhecer esse local Hernandes começou A perceber Que alguma coisa Havia por detrás Daquela conversa De Marta Ela jamais Iria sugerir A ele Viajar para conhecer Um hotel Sem uma razão maior Talvez fosse ela A última pessoa Em quem confiar E Hernandes No dia seguinte Fez uma reserva Em nome de outra pessoa E um acompanhante O hotel Era recém-inaugurado E desejava Muito conhecê-lo Reservou A suíte principal Na semana seguinte Aquele homem Rumava sozinho Para aquele local E lá chegando Adentrou a suíte E ficou estupefato Com a riqueza Da decoração Era altamente luxuoso Havia piscinas Campos de golfe Parques Salões Para conferências Amplos locais Para passeios Além de uma praia Exclusiva E inúmeros outros Atrativos Para turistas Estrangeiros Apreciarem As belezas Do Brasil Ficou umas boas Horas Conhecendo as dependências Daquele local Encantado Com o bom gosto Que ali se apresentava Era tarde Quando jantava Em um confortável Restaurante E algo Lhe chamou a atenção Num dos afrescos Daquele ambiente Encontrava-se Uma pequena Placa prateada Levantou-se E foi ler O que nela Estava gravado Nossos agradecimentos Ao grande design Cândido Tuto Assinado A direção Hernandes Era um empresário Astuto E num relance Viu todo O comportamento Estranho Da filha Da esposa E relembrou A autodemissão De Cândido Quando mais precisava Das suas sugestões E vitrines Pegou o carro E rumou Para sua cidade Sem perceber Que todos Os antigos Empregados Ali se encontravam A serviço Daquele hotel Trocaram Suas indenizações Pela garantia De um novo emprego Era quase manhã Quando ele chegou Silenciosamente Entrou em sua casa A filha E a esposa Já não estavam Fazer algum tempo Tinham indo viajar Para um local Desconhecido Hernandes Foi até seu escritório E começou A relembrar Fatos E empalideceu Quando atinou Que havia assinado Vários papéis Em branco E pediu A pedido Do seu advogado Em quem confiava Uma vez Que o assistia Durante décadas Meu Deus O que eles fizeram Exclamou Claro que os terrenos Os prédios As ações E as propriedades Do exterior Já não mais Constavam na lista Do seu patrimônio Viu ainda Por que elas fizeram Isso Por que Assim dizendo Hernandes Teve um ataque Cardíaco E caiu morto Seu espírito Desesperado Saiu do corpo Gritava Gesticulava E não dava conta Do que estava acontecendo Depois de extintas Suas forças Ele caiu Enfim De joelhos Suplicando Uma vez mais Uma explicação Um túnel Apareceu E dentro Havia conversas E movimentos De vários cenários E pessoas Havia também Luzes Gargalhadas Zombarias E cheiro de moedas Viu um homem Alto E insensível Roubando Matando Estorquindo Destruindo Lages Aquele homem Era ele Estranhamente Mas era ele Viu depois Moura E Clarice Escravas Abusadas E vilipendiadas Em suas mais caras Intimidades Seus maridos Eram mortos Por aquele homem cruel E clamavam Por justiça E vingança Hernandes Baixou os olhos E chorou Copiosamente Aquele Era o seu filme Tempos Depois Numa tenda Confortável Ouvia As ponderações De um espírito Que embora amigo Era lhe desconhecido E ele dizia Por várias existências Passadas Você foi tirano Usurpando A felicidade Alheia Quem usurpa A felicidade Vê a sua Dilacerada Hernandes Rapidamente Rapidamente Recuperariam O prestígio E a fama Da seleta Rede de lojas Construídas Pelo morto E se Enqueceriam Cada vez mais Sempre a continuidade Dos ciclos O que será delas No futuro Sabemos que as leis divinas Colocam frente a frente Mártires E verdugos Para os devidos Ajustes Assim Qual será O de melhor sabor O do perdão Ou da vingança Agora vamos para uma reflexão De Allan Kardec A vingança É um dos últimos Remanescentes Dos costumes Bárbaros Que tendem a desaparecer Dentre os homens Constitui O indício Certo Do estado De atraso Dos homens Que a ela Se dão E dos espíritos Que ainda As ich spiele As ich spiele